É um capítulo da luta por um conteúdo de desenvolvimento completamente novo, a questão da sustentabilidade. O desenvolvimento do modelo atual é totalmente irracional, como está ocorrendo no mundo até hoje. Então, é uma reação de governo e uma reação da sociedade civil para pôr uma ordem, para pôr previsibilidade do desenvolvimento. E isso significa introduzir as questões fundamentais da sustentabilidade. É isso que o professor está apresentando aqui. Obrigada.